A vida, ela levou um tiro de fuzil no focinho. O focinho dela ficou todo aberto. Acharam até que ela não fosse sobreviver. Mas olha que forte que ela ficou. Amores do GIOH! Você já viu a mamãe falando isso antes? Estamos aqui no Rancho da Montanha. E hoje eu vou apresentar pra vocês os nossos bichos. Principalmente o galinheiro, né, Zaya? Então, a missão de hoje é apresentar todos os bichos do rancho pra vocês. Eu convidei Zaya e Bruno, meu digníssimo marido, pra essa missão. Porque eles são, de fato, os mais fanáticos pelos bichos. Vamos, Getá, quando eu contar até três, a gente fala, papai. Vai, um, dois, três e... Papai! Esse daqui é o lugar que o Bruno e o Zaya mais amam do rancho. É o galinheiro. Agora vamos fazer carinho, carinho, Zaya. Isso, ó. Faz carinho. As que eu mais gosto são essas daqui, ó. Que são as peludinhas. Olha que coisa linda. E elas têm um azul aqui do lado. Olha que coisa linda. Oi. Vai, pode sair. Esse é o Hulk, ó. Olha que forte que é o Hulk. É o Hulk. Ele tem um peito forte, umas pernas fortes. Né, Zaya? Aqui tem o coelho Akazuki. Quem deu o nome foi o Bless. Que veio filhotinho e cresceu. Não pode, não pode sair. Eu amo vir pro galinheiro. Não sei, me faz bem. Me dá a sensação de felicidade muito grande. Acho que é porque lembra da minha infância. Acho que é por isso que a gente exagerou um pouco do tamanho do galinheiro, né? A gente e você, né? É. Olha a Brama. Olha que coisa linda. Essa aqui é a fêmea de Brama Branca. Boazinha, ó. E ali tá tudo boazinha. Demais. Agora eu vou pegar uma, que é a Xodó da Giovana. Não é uma galinha. Ele é macho esse. E eu dei o nome dele de Ryan Gosling. Olha lá, Ryan Gosling. Fui mó love com a Giovana. Quando ele chegou, ele ficou no meu colo mó tempão. Até postei um vídeo nas redes sociais. Ryan. Ryan. Ele fala com a gente. Quer ver, ó. Agora eu vou apresentar a vocês a minha Xodózinha, que é a Cindy Comfort. Ela veio com 20 dias. Bati aqui em mim. Eu amamentei ela. As cabras também. Essa daqui, ó. É a Brigitte. Essa é a Bardô. E aí lá tá a Cindy e o Babito, que eles vão vir agora que a gente abrir. E a Cindy tem uma coisa. Ela acha que é cabra. Então vocês vão ver. Ela pula. Aí ela quer pular em cima de mim. Eu tenho que sair correndo, porque hoje em dia ela me derruba, né? Bardô. Essas duas são irmãs, ó. Essa é a Bardô. Aquela é a Brigitte. Cindy. Cindy. Calma, calma. Vem com cuidado. Devagar. 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 Lembra. Devagar. Lembra que você não é... Você não é pequenininha a mais. Tá? Aí ela me beija inteira, ó. Ela vai querer pular em cima de mim, gente. Calma aí. Não. Você não é bebê mais. É bebê, mas é grande. Tá? Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Pó. Pode. Pode mamar a minha mão. Mamar a minha mão. Aí até hoje ela fica mamando a minha mão, ó. Porque como a gente que amamentou ela, ó, aí as cabras começam a pular em cima de mim, ela quer pular também. Quem é, meu amorzinho? Hein? Ela é uma bebê, gente. Só que é uma bebê giganta. A outra aqui, ó, comendo minha malha. Né, amor? Pronto. Ó. Ó, me empurrando. Aí antes eu entrava, ficava andando aqui, elas pulavam em mim. Agora eu tenho que ficar aqui, ó. Presa aqui, ó. Pra caso alguém pule em mim, eu não caia no chão. Esse é o meu amor. É o meu amor. É. E todos os bichos aqui do rancho são bichos resgatados. Depois eu vou mostrar os cavalos também pra vocês. Aí. Aí, ó. Vem, Babito. É o único macho. Babito também veio com dois dias pra cá. Quem assistiu Quem Pode, Pode com o Lula Santos viu a história. Aí, ó. Olha o que ela faz. O Babito, quem me deu foi o Lula Santos e o marido dele, o Klebs. Com dois dias de vida, porque a mãe também, o leite empedrou, não conseguiu amamentar. E aí eles ficaram com um filhote, cuidando de um filhote e a gente com o outro. Ele ficou muito, muito debilitado. A gente achou que ele não ia sobreviver, porque ele ainda não tinha aprendido a mamar, né? Então, ele não conseguia nem pegar a mamadeira. Então, foi um trabalho árduo, assim, pra que Babito conseguisse sobreviver. E hoje ele é um bode super forte. O irmãozinho dele não sobreviveu e nem a mãe. Mais um sobrevivente aqui no Rancho da Montanha. A gente tá chegando agora aqui na área dos cavalos, que a gente, na verdade, a gente nunca nem pensou em ter cavalo. Só que a gente ajuda uma ONG, o Garra Animal, há muitos anos. E eles começaram a resgatar cavalos de rua, que usavam em carroça, cavalos maltratados. Tiro. Tiro. Então, a gente acabou se apaixonando e fazendo esse espaço pra receber os cavalos resgatados também. A gente acabou de receber dois bebês aqui do Garra Animal. E aí, Dudu? Que é o Dante e o Jack. E esse daqui é o Dudu. O Dudu. É o cara que mais entende animais que eu conheço. Dudu, nosso veterinário. Segura, Dudu. E que cuida de todos os nossos animais aqui do Rancho. Esse é o Dante, esse daqui é o Jack. Os dois foram resgatados. É... Que bonito. Acho que foi a mãe do Jack que morreu, né? Jack Bauer. Já Jack, Giovana. Jack Bauer. Jack Bauer. E Dante Brasil. Foi a mãe do Jack que morreu, amor? Não lembro. Acho que foi. Não, não sei. Tem que perguntar. Foi? Foi, né? Foi eu? É. Ele é peludo ainda. Então, ele também foi amamentado por humanos. Então, eles são super dóceis, assim. Eles têm muito contato com as pessoas e ficam muito tranquilos. A Aramis está se adaptando porque está há dois dias aqui num ambiente novo, com cavalos diferentes, né? Vai receber os amigos, ó. Vamos lá. A vida está morrendo de um. Ah, mas deixa eu mostrar. Essa daqui, ó. Essa marrom aqui é a vida. Ciumenta louca. Está vendo que ela está indo atrás? Ela é muito ciumenta. O dia que os pequenininhos chegaram, ela fugiu, começou a correr pelo rancho e você vai ver. Ela começa a bater, assim, a pata no... Como é que chama isso aqui, gente? A cerca. Muito obrigada, Vizu. Ela começa a bater a pata na cerca para soltarem ela para lá e para cima. Olha que lindos. Olha que fofos. Os três novos integrantes do rancho. Eles se deram super bem. Os três. Né? Ai, olha. Meu Deus. Ai, olha. Que felicidade. Olha. Ai, a vida, ó. Ó, ciumenta. Ciumenta. Ninguém esqueceu você. Você é a predileta de tudo. Você é muito ciumenta, filha. Ela é muito ciumenta. A vida, ela levou um tiro de fuzil no focinho. O focinho dela ficou todo aberto. É. Acharam até que ela não fosse sobreviver. Mas olha que forte que ela ficou. Linda, amada. Né, meu amor? Coisa mais linda do papai. Esse daqui é o burrito. O burrito também é... Só que eles brigam de ciúmes. Os dois são os ciumentos do rolê. Nossa, como eles são lindos. Meu Deus do céu. Quem é meu bebê? Hein? Você também, ali. Ó, ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. Será que é ciumenta? Essa daqui é a Frozen. É a égua da Tite. E ela tá sempre de tranças. Ela tá sempre de tranças, só que ela é muito baixinha. Ela é uma dona. Tadinho, ela sempre tem que levantar a cabeça, assim, ó, pra enxergar. Né, amorzinho? E ela... E ela fazia... Ela fazia... Ela trabalhava... Ela fazia ecoterapia. Ecoterapia. Então, ela fazia um trabalho muito especial com crianças. Crianças especiais. E crianças especiais também, né? Na verdade, crianças que precisavam perder o trauma ou medo de alguma coisa. E também crianças especiais. Esse é o Fritz. Esse é o Fritz. Ele é o mais... Cara. Arredio, né, Dudu? Com a gente, pelo menos. Com o Dudu, ninguém é arredio. É. Mas o Fritz, ele foi baleado também no Morro do Alemão. A coisa mais linda é acordar, tomar café da manhã e ver o Fritz e o Vitorioso correndo. Cara, eles amam correr. Eles ficam se beijando. E eles se beijam na boca. E se mordem também, se provocando. Né, Dior? Eles se amam. Olha a orelhão dele pra trás. Ele é safado. Ele é mais desconfiado, sabe? Esse é o Vitorioso. A gente acha que ele deve ter sofrido muito, né? Porque ele é todo marcado e ele é mais arisco, assim. E esse é o Vitorioso. Esse é o do Blass. É muito bom de montar ele. Olha, parece até que eu monto pra caramba. Pare de provocar. Deixa de ser ciumento. Deixa de ser ciumento. Ele também, de carroça. Então você vê que ele tem várias marcas, né? De tanto trabalho. Trabalho forçado mesmo, né? Trabalho forçado. Acho que a nossa meta é justamente acabar com essa história de carroça. A gente tá no foco de fazer isso acontecer. E a gente tem que tirar o chapéu pro trabalho do garra animal, da fazenda modelo também. Todos vieram do garra. Do garra e da fazenda modelo. Ai. Me riscou sua mãe. Me riscou sua mãe. E aí, essa é a ideia. A gente... Mas trabalharam muito, mas agora eles dormem bem. É. Quentinho. A gente só trazer animais que... Foram resgatados e que sofreram, né? Durante a vida. Pra receber muito amor aqui no Rancho da Montanha. Você apresentou os cachorros? Não. Quer apresentar? Vamos apresentar as feras. Tem cachorro também, galera. Tem cachorro, tem gato. Com vocês, Luna. Luna. Esse é o show da Luna. Luna. Nossa, normalmente ela pula, tá? Quando a gente faz isso. Vamos. Esse é o caramelo. Lindão. Essa é a tiazinha. E esse foi o meu primeiro. Esse aqui... Chegou aqui... Quem trouxe foi um vizinho. Chegou com 15 berne, Jô. É. Umas 15 berne. É impressionante. A gente limpou ele inteiro. É o baiano. Aquela ali é a tiazinha. Foi a segunda. O baiano sumiu. O baiano foi dar um rolê. Quando ele chega, chega com tiazinha. Todo da serelepe. Esse é o Leôncio. É o mais novo. Esse foi o único que a gente ganhou. Os outros chegaram. Os outros vieram. Foram aparecendo. A gente foi cuidando. Tirou berne. Cuidou de sarna. Castramos todos. Inclusive, ele é castrado. Aquele ali é o bisnaga. Que a gente é apaixonado. A Giovana é apaixonada pelo bisnaga. E a gente fez um canil bem grande. E como a gente não pode soltar todos de uma vez, a gente tende a pegar alguns cães para cuidar. O que a gente faz muito aqui também é pegar, a gente cuida e tenta arrumar um lar para eles. A gente já conseguiu lar para três cachorros. Então, a gente hoje tem nove, mas a gente já teve doze. Eles têm que ser soltos aos poucos, senão eles vão, se solta mais de três, eles começam a morder os cavalos, aí começam a querer pegar a galinha, essa coisa toda. É, matilha mesmo. E aí tem os gatos, né? Que a gente vai ter que encontrar durante essa temporada de vocês aqui. E acho que é isso, né, amor? Nossos bichos todos foram apresentados. Mas tinha mais, porque aqui a gente se transformou em área de soltura de animais silvestres. Então, o Ibama traz alguns animais para a gente, né, Ju? A gente estava com uma siriema linda, né, amor? Siriema é aquele papalégua, sabe? Bipi, bibi. Uma graça. E a gente cuidou dela bebê. Aí apareceu uma família de siriema do lado, aí ela aprendeu a voar e foi com eles e já está livre. Está por aí. Capaz de aparecer. Esses são os nossos bichos do Rancho da Montanha. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente tentou contar um pouquinho da história de cada um rapidamente, senão esse vídeo teriam três dias. Com certeza. Deixe o seu comentário. Ative o sininho. Ative o sininho, dá o seu like. E diz aí o que mais vocês querem ver. Amores do Dior! Amores do Dior! Aqui no Rancho, ou a família, ou o que vocês quiserem, tá bom? Deem ideias pra gente. Amo vocês. Beijo!